Quem tá de frente, o flip tão doido, tem que respeitar O fantasma deixou a tropa toda alinhada O filhão de parafal descontrolado de aéreos Invete de meia dois e o AK com o Cé Foi só tiro concentrado nesses cuzão da Recon Porque os pitbull do homem são pura disposição Tiveram que recuar, o frigo da colina lançou mais um abraço Quando o brindado chegou, nós botou ritmo doido O framego deu uma rajada, colocou que grita Pirinque sou o brindado, o DG descarregou O tambor de 75, é muita bala no estado Se tenta caô contra o fantasma, vai ficar fudido O framego é bom de tiro Se tenta caô contra o fantasma, vai ficar fudido O DG é bom de tiro Se tenta caô contra o fantasma, vai ficar fudido O pivete é bom de tiro Se tenta caô contra o fantasma, vai ficar fudido O Cê é da baguí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem No baile da rua da fé Vem, 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 vem Vizete tem sal Os alemão sabem se brotar, passa mal Tá tudo fluindo aqui na China No baile do talão, quero ver falar mal Então doadora, olhando a atividade Tá na costura, com esse amigo Tá no porte, olha a cintura Baile da China, em mídia, mãe de estretura Protagon na beira Pode disparar pra todo mundo Pulamos lá na alma e quebramos tudo Vem, vem, tá com um monte, tá maluco Isso é tropa do pivete pra caralho Proibidão, ela faltaria O moleque é só chapéu Vem, 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 vem Lançou mais uma porrada cita Nós quer o trem Se atrasava, bater de frente com o acatrovão Aqui é terra do CV Não é lugar de alemão Explosão de granada A bala come território hostil pra TCP Vamos pular no Gardenia e botar eles pra correr Eles falam muito e nada faz Tropa do 15, só tem porra louca O ditado é certo, o peixe morre pela boca O nós passa a fazenda, ronda Dando um giro de trem bala Pode avisar os alemão que o batô tá no mapa Dia de baile nós faz a festa Mas os maçaricos tão tudo na pista Se tentar na CDD vai virar capa do dia Honrando a facção, vermelhão de natureza Quem for contra o DG é a bala Come com certeza que é assim Se tentar pegar o homem é bala Boa fera Tropa aqui do 15 é o terror dos meleca Pode até tentar Vim contar com a sorte Avisa os meleco que vai ficar sem bigode Meleca até correram quando vira nova do Igor da Colinha Ô Caldeirão, no final feliz Ô Caldeirão, no final feliz Ô Caldeirão, no final feliz Buscando os cana sempre em sufoca Não deixa os cria em paz O primo morador, esse bagulho tá demais A morte dos amigos não vai ficar assim Muita falta que o da roça faz aqui Hoje já tá trofão O Chile e vários pente Todo lá pro planalto Os melicinha tudo treme Minha bandeira é vermelha Eu vou plantar lá lá no canto Memória dos amigos Vamos sair nunca mais Os pítulos de porra louca O dono da rua Vou pular no tacão E acabar com os terceculta Isso é final feliz Isso é final feliz Magrão mandou uma carta Olha a felicidade Dominando a porra toda Agora é só ficar suave Vou seu carro, piranha Droga Vou fazer o pincer dessa vida Que nós gosta Final feliz É o rei do tudo, cê vê Final feliz Atropodeia, DCP Final feliz Final feliz Final feliz Essa tropa do careque Liberdade da vir Final feliz É o rei do tudo, cê vê Final feliz Atropodeia, DCP Final feliz Nossa visão, Igor da colina Fica vinte na reta dos alemães Pega a visão, bandido Pega a visão Tá tudo cercado no vermelho Tá, 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 tá Duas não passam nada A gélia tá normal O peira financia O invejoso fala mal Caveira aqui tá forte Tu sabe nós é o trem Pra tu virar gerente Tem que ser vapor também Hoje a rádio tá na pista Ficando a visão Do nada veio o toque Vai ter operação O resto é bom de dedo E bota pra foder Palmei de cantinho Avistei a fronte De bobeira De mancada Você está ligado Que nós tem fuzil E na minha mochila Sabe há vários pentes Aqui na argélia Só indelinquente Vai ficar fudido Se tenta a peitar No mesmo momento A barca saiu Recuaram Peidaram De pica De bobeira De mancada De dia e de madrugada É desde menor Eu sempre trafiquei Eu abri mão de tudo Pra cortar um fuzil Tô no frente talvez De dia e de madrugada É desde menor Eu sempre trafiquei Eu abri mão de tudo Pra cortar um fuzil Tô no frente talvez Liberdade para os irmãos E tirotei Nossa boca tá vendendo Molas e fumando um baseado Mas se os cana brotar Os criar deixa enriçado É que a tropa não é de correr Aqui não tem ninguém apavorado Tem fuzil anti-aéreo E tá só trajado Nosso clodo é na... Tenta me buscar na P A tropa do louro É tropa do enguiça Tá cabalada o PP O BT mandou falar Que se brotar ele aplicar Esse ele está o pedano De lá tá com o parófão De longe tá pão O sucesso tá sem Com a R quebra-rou E se os cana brotar Na P eles vão passar Se for C7 taca bala P.O. taca granada O DJ e o Souza Tá de M16 O 2P com seu AR na mão Pra parar essa tropa Que é brabão Pra espirão em iPhone X Também tem PCX Tropa do louro É ruim de parar Se brotar a cara Nó vai aplicar Em cima do blindado Vai ficar pegado Se no ARP tentar Esse é o bandido A pia 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 Caralho Tropa do louro Tropa do louro Tropa do louro Bandido A pia Caralho Tropa do louro Tóis é treinado Pra qualquer momento Desentocos armamento Guedes quebrando tudo E o lampião é violento A major virou cb eu falei Que era só questão de tempo Yeah Meu acasão não falha nada O pente é de 90 Mas também tem o goiabada Aquele de 120 Se tentar é muita bala Eu tô te dando papo rap Isso é papo de louco Bater de frente É tiro porrada e bomba Na alma e na cangórdão Guedes o lampião Que manda Olha o trem balavina aí Olha o trem balavina aí Então por favor não se assopre Essa é a tropa do mantém É muita bala nos cana Yeah Meu acasão não falha nada O pente é de 90 Mas também tem o goiabada Aquele de 120 Se tentar é muita bala Eu tô te dando papo rap Isso é papo de louco Bater de frente É tiro porrada e bomba Na alma e na cangórdão Guedes o lampião Que manda Olha o trem balavina aí Eu pego da colina Bata a placa porra Essa daqui é pra tropa do 15 A lutropa do 1 A lutropa do 31 31 31 31 31 Nós não gosta de milícia Nós odeia alemão Tentou com o menor do 15 Conheceu a catrogão Eu não tô de brincadeira Eu não tô de palhaçada Isso é a terra do gin Só tem bandido de raça Nossa tropa varubico Coleção de maçarico O J tá cheio de ódio Pronto pra apertar o gatilho O panda tá de blocada De pentão só sai rajada Se vier do tete a tete Não passar da barricada O natão é tiroteio O moleque é faixa preta Do água que é adaptada E um fuzil falde e luneta Os cria conhece tudo Mete bala, rola, aplica Casquinha tá cheio de ódio Bariou, foi dois polícia Dia a dia, nós na pista Trabalhando pra somar E jamais diminuir Nosso leme é ajudar O 15 tá molazia Tudo dois até morrer Honrando a facção Se tentavam se fudir O 15 tá molazia Tudo dois até morrer Honrando a facção Se tentavam se fudir Eu tô boladão Perdi vários amigos Sei que eles tão no céu Mas no meu coração tão frio Polícia não bota cara Nós aqui tá pesadão O panda deu uma rajada Enguizou o caveirão Nossa favela é molazia Por isso a tranquilidade Batei muito vacilão Que age na falsidade Se vacila com a tropa Os amigos é sem piedade O menor é especialista E bota bala pra comer É casquinha, bebetão Tenta sorte pra tu vir Munição não tem de sobra Eu não posso me esquecer O Kauan Parazim O terror da UPP É o Natan É o J Faixa preta do civil Nossa tropa tá pesada Vou falar do arsenal O cabeça tá de 40 Doido pra matar alemão Pitbull De G3 Cavanha aqui de parafal Alemão quando vê trap Os polícia passa mal Olha aí Goda Colina Joga na dor Bandido de raça Armado cheio de pente Na gestão do gerente Traficando a vontade O homem deixou forte De AKG3 e FAP A vida é difícil Mas levo na humildade Tomamos o 18 Pesado de armamento Um AR cromado E com um AK do Flamengo Um 5-7 nato É o terror da pista Levou o teu iPhone Instalou Maciço da gringa Nós anda cheio de grana Ouro nós tem demais Piranha vem no baile Já quer jogar pro pai Mas vive desse jeito Deixa ganhar granada Jaguiçando do abris Um caveirão E um raga Só tem moleque louco Só relíquia do crime O bonde pesadão De ponto 30 AR15 Colete tá no peito Mandado se arrependeu Tá tudo dois a vera Nós é guiado por Deus Fim de semana é vida Só o bandido de assar Então toda a visão Que esse é o bandido treinado A minha pede a linha Porque essa arma é a globa Comédia